Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e segue a gente aí nas redes sociais, Instagram e Facebook E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para vocês receberem sempre em primeira mão os vídeos novos do canal Paraísos do Litoral Hoje a gente está aqui nessa maravilha de praia Perequiaçu, uma praia muito procurada pelos turistas aqui em Ubatuba Aqui o mar é tranquilo, o mar é calminho, muito recomendado para crianças e para idosos E olha que linda, né? É lindo o Perequiaçu, olha essa vista que a gente tem aqui É muito bonito Digo que nós somos aqui privilegiados de estarmos morando em um local que tem uma natureza tão exuberante Igual o Ubatuba tem Olha esse, o som de Deus, escuta o som de Deus para vocês verem Perequiaçu, aqui em Ubatuba Hoje é dia 25 de maio Está quarta-feira Agora são meio-dia e 45 Como está aqui o Perequiaçu Vamos escutar um pouquinho do som de Deus Essa praia do Perequiaçu também tem aqui, bem na orla aqui Tem uma rua, né? E depois, um pouco mais ali na frente Tem uma escolinha de surf também, viu? Inclusive, uma escola de surf somente para mulheres É bem legal, bem interessante Na areia também você encontra vários quiosques, tem todo o preparo Tem aquela quadra que o pessoal gosta de jogar o beat tênis Tem todo o preparo para o turista aqui Inclusive, no bairro, no próprio bairro, há muitos hotéis Bousadas Casas, né? Que alugam para veraneio, para os turistas O Perequiaçu realmente é muito procurado E também por pessoas que gostam de um mar mais calmo, né? Inclusive crianças e idosos No canto direito do Perequiaçu, que eu estou mostrando para vocês Após a costeira ali, já vem a praia do Matarazzo Uma prainha bem pequena, que é mais para pesca ali Depois já é a área central A praia do Iperuígue, ou praia do Cruzeiro Que já se estende até o Itaguá Aqui é muito próximo do centro É próximo mesmo Você vai estar aí cerca de um quilômetro, um quilômetro e meio do centro Daqui de Ubatuba Já no seu canto esquerdo A praia do Perequiaçu Ela faz divisa com a praia da Barra Seca Que o que separa é praticamente a praia do Perequiaçu Com a praia da Barra Seca É um rio Vou dar um zoom para vocês Para vocês poderem observar Ali já é a praia da Barra Seca Bem bonito, bem legal Hoje o Ubatuba amanheceu ensolarada Olha o céu de brigadeiro que está em Ubatuba Nem nuvem quase não tem no céu E quem que está brilhando forte aqui para a gente? Hã? Vamos achar ele? Quem será que está brilhando forte aqui? É o sol O sol brilha forte, brilha bonito aqui em Ubatuba A sensação térmica Estamos com 27 graus A temperatura com 25 graus Um clima agradabilíssimo Está um dia lindo aqui em Ubatuba Um dia lindo Está um pouquinho de vento O vento está maral Isso quer dizer que o vento está vindo do mar para a areia O mar para a terra, né? Vamos dizer assim Então amanhã com certeza É mais um outro dia lindo de sol E com temperaturas Não está frio Durante o dia não está frio Também não está aquele calorão Então está uma temperatura muito agradável Agora já na parte da noite A noite já está ficando um pouco mais frio Então recomendo Se você estiver vindo aqui para Ubatuba Trazer o seu agasalho Sua blusa, né? O seu casaco Porque na parte da noite Já está um pouco mais frio Sim Então já avisando vocês aí Que estão para descer Aqui para Ubatuba Para esse final de semana Inclusive A Praia do Periquiaçu é linda demais Agora estamos na baixa temporada, né? Para quem gosta De uma praia com menos movimento Mais tranquila Essa é a época Essa é a época, viu gente De vocês virem para cá Para poder apreciar Com uma maior tranquilidade Já não tem mais aquele trânsito intenso Que é na alta temporada Que é na alta temporada Réveillon, carnaval, né? Quem conhece já sabe do que eu estou falando No Ubatuba Como eu sempre digo Elas são mais Aqui tem mais de 100 praias Catalogadas Catalogadas são 102 Só que na realidade é muito mais Cerca de 116 Fora as ilhas que nós temos aqui Que são ilhas paradisíacas Praias paradisíacas Temos praias próprias para surf Por exemplo, como é o caso Do Itamambuca Que é praia ícone No Brasil inteiro de surf Temos a Sununga Já a praia mais imprevisível De todo o litoral norte Que é a melhor praia do mundo Para a prática de skinbird Também temos praias A praia mais movimentada De todo o litoral norte Que é a praia grande E temos também Algumas opções Que eu estou falando Essa praia do Perequiaçu Que é muito movimentada também Muito procurada pelos turistas Tem todo o aparato Pra te receber Tem desde os ambulantes Também tem os quiosques Tem área pra você Pra quem gosta De jogar aquele beat tênis Também espalhados pela areia Viu gente? Tem aqueles parquinhos Como se fossem Os parquinhos Pra criançada brincar Tem balanço Tem um Tipo de um escorregadorzinho Gangorra Isso aqui me lembra Os velhos tempos Os tempos de criança Quem que lembra Da gangorra? Que legal né? Vou dar um 360 360 pra vocês aqui Verem como tá Hoje quarta-feira Praia tá bem tranquila Que dia lindo Que estamos aqui hoje Pra vocês que estão gostando Dos nossos vídeos Se inscreva no canal Não custa nada Deixa o like pra gente Ajuda muito Compartilha o vídeo Segue a gente lá Nas redes sociais Instagram, Facebook Ative aí o sininho De notificações Pra vocês receberem Sempre em primeira mão Os vídeos novos Do canal O canal Paraíso do Litoral Tem patrocínio Cristina Rezende Imóveis Tá afim de comprar um imóvel Aqui no Paraíso Aqui em Ubatuba Seja pra moradia Seja pra investimento Entre em contato Com o pessoal autorizado Da Cristina Rezende Imóveis Eu deixo sempre O telefone E o link do site Do pessoal Na descrição do vídeo Vou sair um pouco Da areia aqui E mais na rua Mostrar pra vocês aqui Como que Como que é Aqui pra quem não conhece O Perequeaço Tem ciclovia Né? Bem legal Ó Pra vocês verem Ciclovia que vai Por toda a orla E saiu daqui da praia Ó Fora os quiosques Os ambulantes que tem Tem restaurante Tem pizzaria Tem as pousadas Né? Os hotéis Sorveteria Tem de tudo Aqui você Turista Tem todo Tudo, né? Pra te receber Com tranquilidade Olha que legal Ó Os balanços Escorregador Em frente a praia Né? Peramar Que coisa melhor Que coisa melhor Que isso Aqui já tem Aqui na frente Aquela quadra Que eu falei pra vocês Pessoal que gosta De jogar Beach Tennis Olha que legal Deixa eu passar aqui Ver se não tem bicicleta O Batuba é linda O Batuba É linda demais Imagina Imagina se jogar Um beach tênis De frente Com Com essa paisagem Aqui do Perequiaçu Maravilhoso Né? Maravilhoso Aqui no Perequiaçu Também Mostrar pra vocês Bem aqui em frente Atravessar Né? Ficar aqui Ó Atravessar pela faixa Olha que legal Centro De capacitação Profissional Aqui de Ubatuba Bem legal, né? Bem legal Ubatuba são mais Mais, como eu disse Mais de 100 praias Né? São aproximadamente 100 km De ponta a ponta Aqui em Ubatuba Só beirando praia Hã? Uma maravilha Praias de tudo Quanto é tipo de jeito Olha como tá tranquilo Aqui o trânsito, ó Olha como a cidade Tá bem tranquila Pra você Que quer conhecer Ubatuba E não conhece Ou Que já conhece Mas prefere É Curtir uma praia, né? Numa época mais tranquila Essa É a época E essa É uma das praias Que a gente Indica pra vocês Quero dar uma atenção Pra vocês aí Até uma Uma pequena Satisfação pra vocês Tem alguns Coment... Tem alguns não É Acumulou alguns comentários aí Que a gente Até devido ao trabalho A correria que a gente tem aqui A gente ainda não conseguiu Responder Mas até O final de semana A gente vai estar dando Uma atenção a todos vocês Peço desculpas aí Tá? Mas até o final da semana A gente vai estar dando uma atenção A todos vocês aí Na resposta Dos comentários Tá bom? Olha que legal Perequiaçu Uma... Uma das praias Mais lindas Aqui De Ubatuba Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Segue a gente Nas redes sociais Instagram E Facebook E Facebook Vou fechar com uma plaquinha aqui Vocês sabem que eu gosto De ler plaquinha, né? Perfeito, né? Amar E cuidar da natureza Significa Amar a Deus Tá ok? Valeu Até mais